Em sessão no STF, a advogada chega a chorar na frente de ministros. Segundo ela, a aprovação se baseia em Fui com a sua cara aprovado, não fui com a sua cara desaprovado. Confira! Critério. É uma palavra muito importante nesse processo. Qual é o critério? Se eu perguntar, eu acredito que nenhum de vossas excelentes sabe me dizer qual é o critério desse processo. Ninguém sabe dizer porque não tem. Fui com a sua cara, boto você pra fora. Não fui, se vê você fica preso. Vi advogados serem humilhados, talvez por isso esteja com um pouco de medo, aqui nessa tribuna. OAB nunca se manifestou pra defender a gente. Eu não gosto de política. Eu sempre falo pra todo mundo, eu não gosto de política. Então meu choro aqui não é por partido. É pelo meu trabalho, que é tão desvalorizado. Tão desvalorizado que eu nem sei pra que que eu tô falando aqui, se ninguém vai me ouvir. Olha que engraçado. Provavelmente é o que todos eles dizem lá dentro. As sentenças já estão prontas. Quem duvida disso? E hoje, mais uma vez, confirmei e acredito que já estejam mesmo. Porque quais são os critérios que estão sendo utilizados nesse processo? Muitas pessoas foram pegas aqui. Os famosos executores materiais. Dividiram em vários núcleos. Só não dividiram os executores. Engraçado. Nos depoimentos, vi pessoas falando, testemunhas, com fé pública. Tinham aquelas pessoas que estavam ali rezando, orando. Eu vi gente quebrando. Natale, major Natale, foi um que eu falei. Doutor, mas se o senhor viu alguém quebrando, por que o senhor não foi chamado pra mostrar? Pra identificar. Ó, esse aqui quebrou. Não, não fui chamado. Simplesmente não foi chamado pra identificar quem ele tinha visto quebrar. Que processo legal. A testemunha que poderia indicar quem foi que fez, não foi chamada. Pra reconhecer. Será possível que duas mil pessoas entraram e quebraram as duas mil pessoas entraram e quebraram? Então não tinha que sobrar nada. Ia cair o prédio inteiro. É muito fácil falar. É muito fácil falar. Entraram golpistas. Tem que pagar. Tem que pagar. Mas e a prova? Tem uma frase que ecoa muito na minha cabeça. Desde o início. De Voltaire. É melhor correr o risco. de salvar um homem culpado. Do que condenar um inocente. E hoje vejo aqui, e creio que verei nos próximos, nos próximos, próximos julgamentos inocentes serem julgados e culpados e condenados a penas altíssimas. De 17, 14, 15 anos, por uma suposta tentativa de golpe de estado. Mas são vidas, senhores. Vidas. Pessoas estão presas ali no presídio. Famílias choram nesse momento porque, por que que o meu marido não foi solto, doutora? Estou eu desde o dia 11 de janeiro, quase todos os dias ali naquela papuda dando apoio moral pra eles. Porque no processo eu não posso fazer nada. Quantos pedidos de revogação a gente fez? Nem sei. Quantos foram apreciados? Isso eu sei dizer. Nenhum. As solturas se dão a qualquer momento. Vou soltar 40 hoje. Soltei. Hoje vou soltar todo mundo do 4921. Que é o pessoal do QG. Mas mesmo o PGR sendo o dono da ação e fazendo um parecer favorável à soltura. O ministro negou e falou não, não vou soltar não. Vai ficar preso. Quanta ilegalidade nesse processo e ninguém fala nada. Onde está o indúbio pro réu? Como assim crime multitudinário? Como assim devemos punir todo mundo e na dúvida se a pessoa provar que ela não tava aqui? Aí a gente solta. Isso não existe, doutores. Os presos que foram presos nessa casa até hoje nem tem ação penal. Receberam a denúncia agora em junho. Quanto tempo esse povo tá preso? Sem justificativa concreta. Porque a gente tem que primeiro provar, não é isso? Foi isso que eu aprendi na escola. Eu achei que fosse assim na prática. Ninguém será considerado culpado. E quando digo culpado, me refiro a chamá-los de golpistas, terroristas, entre outros nomes, pejorativos. Antes do trânsito em julgado, não é? Foi assim que eu aprendi. Eu vi, nesse processo, o ministro relatou e o Ministério Público. E eu não sabia dizer quem que era o Ministério Público e quem que era o juiz. Os dois acusavam com tanta veemência que eu falei, uai, quem que tá julgando? Os dois estavam falando a mesma coisa. Os dois estavam com ódio mortal porque são golpistas. Tem que pagar? Quebraram? Queriam derrubar o governo? Não, eles têm que pagar na medida de suas atitudes, de suas ações. Recentemente, os senhores se debruçaram tanto sobre aquele processo das drogas. Esmiuçaram o que é tráfico, o que é uso, o que é isso, o que é aquilo. Mas não tiveram a mesma dedicação para subdividir. Quem quebrou? Quem chegou cinco horas da tarde quando tudo já estava quebrado? Os senhores têm conhecimento de que um vendedor de bandeiras foi preso? Onde tem jogo de futebol, já que tá todo mundo falando em estádio, onde tem jogo de futebol, tem gente vendendo bandeira. Onde tem enterro, tem gente vendendo flor. É oferta da demanda, não é oferta e demanda? Da mesma forma, onde tem gente lutando pelo Brasil, vai ter gente vendendo bandeira. Empreendedorismo, ele foi preso, tá com tornozeleira. E o motorista do Uber que foi buscar e ficou preso? Qual foi o critério utilizado para dizer esse aqui é manifestante, esse aqui é golpista? A mesma rigidez que os senhores tiveram com aquele outro processo, vocês poderiam ter nesse? A denúncia é tão genérica que ela diz que todo mundo fez exatamente a mesma coisa. Tinha nem como, só se fossem robozinhos fazendo as mesmas coisas. Não tem como, senhores. Não tem como os senhores mancharem a imagem dessa casa julgando vidas dessa forma. São vidas. Meu cliente nunca viu o filho. O filho acabou de nascer. Por que que ele tá preso? Se não tem prova dele quebrando. Já não é de tempo que o pastor Silas Malafaia vem tecendo duras críticas ao STF, como você vai ver nesse vídeo agora. O tema da marcha é liberdade de expressão. Escute. Quando Deus fez o ser humano em Gênesis capítulo 1, o único ser que Deus fez a sua imagem e semelhança. E Deus diz uma coisa quando ele fez o ser humano. Que o ser humano domine sobre todas as coisas. Mas Deus não deu ao ser humano dominar outro ser humano. O ser humano foi feito pra dominar aves, pássaros, animais, plantas, sistemas, planeta. Mas Deus não fez o homem pra dominar o outro homem e escravizá-lo. A liberdade é uma das coisas mais preciosas que Deus deu ao ser humano. E olha gente, pare pra pensar. O ser humano que foi feito pra ser livre e pra dominar todas as coisas é dominado por planta. O que que é isso, pastor? O que é a maconha, cocaína, bebidas? O homem que foi feito pra dominar tudo é dominado por planta. Isso é resultado do homem ter se afastado de Deus e o pecado exercer domínio. Mas preste atenção sobre a questão da liberdade. A nossa carta magna, artigo 5º, inciso 4, fala que é livre a manifestação do pensamento. Você tem que entender uma coisa. A liberdade de expressão, que é fundamento do Estado Democrático de Direito, você tem que respeitar o pensamento do outro, por mais estrúxulo que ele seja e que você discorda. Porque liberdade de expressão, pra todo mundo pensar uma mesma coisa, é ditadura da opinião. Ditadura do falso consenso. Preste atenção que eu vou dizer pra você, povo de Deus. Nunca diga que vocês não receberam alerta. Tentaram aprovar no Congresso Nacional, na Câmara, projeto desse governo, com a conversa de fake news. Tentaram aprovar o cerceamento da liberdade de expressão, garantida pela Constituição, que cada um de nós temos. Na última hora, o relator comunista, com medo de sofrer uma derrota, retirou o projeto de pauta. Agora, o que você tem que entender é o seguinte, meu irmão. Ao cercear a sua liberdade de expressão, é a porta de entrada pra cercear a sua liberdade religiosa. Porque se eu não posso expressar o que eu penso sobre qualquer coisa, também não posso expressar o que eu penso sobre religião. Sobre meus dogmas, minhas convicções, nós estamos vivendo no Brasil uma ditadura da toga, do ditador Alexandre de Moraes. Eu não tenho medo desse cara. Eu lamento que o que esse cara tá fazendo, nos últimos dois anos, cerceando redes sociais de brasileiros, botando gente na cadeia, quando ele não podia nem tocar porque não pertence à alçada dele. E nós estamos vendo uma imprensa covarde e omissa, calada. Uma grande parte de senadores covardes e omissos. Demais membros do STF, calados e omissos com o que tá acontecendo no Brasil. Só que eu tenho um texto da Bíblia que me norteia. O escritor zebreu diz assim, essa é a confiança que nós temos nele. Nós temos que ter essa confiança em Deus. Não temerei o que me possa fazer o homem. Agora eu quero saber mesmo é sua opinião sobre a conduta dos ministros do STF, mas também da conduta daqueles que o criticam. Deixe o seu comentário aí. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir. E eu estou esperando por você aqui no próximo vídeo. Tchau.